E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vídeos Malucos Tô começando aqui de repente Do nada, tava deitado, descansando Tá do muro com chu Ué, tava só repondo minha energia Falei pra você que é rápido meu, descansar É tipo 10, 15 minutos Enfim gente, o vídeo de hoje tá incrível Tô deixando o like Se inscreve Se inscreve, eu tô falando Olha pro meu zaninho Enfim, o que vamos fazer hoje? Quero saber também Como vocês podem ver, tá com tempo de chuva E aí eu pensei, tá, eu não posso fazer vídeo na piscina Eu tava com uma ideia de fazer um vídeo na piscina com o Stefan De tentando fazer ele entrar de novo na piscina Se vocês querem esse vídeo, deixa aí nos comentários, beleza? Mas o vídeo de hoje, o meu foco é Sobre isso aqui Lembra que eu falei sobre decorar a casinha pros cachorros e tal? Então gente, choveu nessa casinha E pode ver que não aconteceu nada Porque essa madeira é muito boa Só que acontece Tem o cantinho dos cachorros pequenos Que é fechado E eu tô pensando em reformar o cantinho deles Junto com a casinha, entendeu? É tipo o espaço dos pequenininhos Sabe? Tudo decoradinho Com estofado Com caminha lá dentro Enfim, a gente vai ver o que dá pra colocar nessa casinha Pra ela ficar legal, entendeu? É isso que eu vou fazer E eu também queria colocar LED Pra deixar bonito pra noite E outra coisa que a gente precisa fazer É tapar esse parafuso Mas pra isso é fácil Porque os pequenos, eles não são tão fortes Então qualquer coisa que a gente coloca ali Tipo uma madeira, tudo, ele não vai mexer Agora, se fosse os grandes, aí eles mexem E tomara que caiba os dois ali dentro, né Franzinha Pra mim? Não, eu sei onde tá na carteira hoje Achei que ele ia mudar a carteira Olha que bonito Ah Bonito, né Eu não sei, eu só ia falar alguma coisa Só que eu não pensei em uma brincadeira na hora Aí só foram que bonito O que? O anel dela Ah, ela ganhou um anel, Dick É, deixa quieto Não, deixa eu abaixo Não pode falar de quem Senão o pessoal vai pensar que É presente de aniversário, né? É presente de aniversário Tomar um cafezinho enquanto elas ficam prontas A Bibi fica pronta, né? Que tem que levar ela Porque ela vai na casa do Adê Chegamos aqui Eu tava falando tipo isso Pra pôr lá dentro Pra ficar confortável, entendeu? Essas e simples Ai, que foda Ah, esse aí é bom que dá pra dobrar Pra dar o tamanho certinho lá de dentro Ah, esse aqui tá bonitinho Gostei desse É, mais preto É que é pra um casal daí, sabe? Lembrando que casinha é verde Então, tem que ser mais neutro E lá dentro é de cor de madeira ainda Você gostou desse? Esse parece o Robert, olha Acho que vai combinar mais esse marrom Preto é legal, só pôr luz dentro Só que daí tem que ir atrás da luz Então, mas eu não sei se eu ia fazer a luz hoje Porque a luz é difícil de fazer, entendeu? Entendi Tem que fazer tomadinha, colocar pilha Tem um monte de coisa pra fazer Não é só ligar na tomada Gostei do preto Então leva o preto Compramos aqui A nossa Nosso cochoar Só que, gente Eu tô encucado Que eu queria pôr luz Eu falei aqui com a Fran Tipo assim Se a gente achasse um lugar Que vem de vários tamanhos Não precisava cortar E fazer as tomadas, né? Então a gente vai tentar achar Só pra dar um tchan Que merry Como mulher Aiê a gente Enfim Mas nenhuma é RGB Eu tenho Nenhum RGB é aquela que troca de cor? RGB é colorida É Não, mas é por aqui Aqui eu tenho que dar uma corzinha, né? Isso eu tenho que dar pra fazer um negócio. O friozinho tá saindo com a mão vazia, gente. É lógico, eu não gostei. Pode ser que ele deve ter. Oi, tudo bem? Aqui tem um LED. RGB, não. Não. Ele deve ter ou um monte de coisa, se ele não tem nada. Ele é norte mesmo. Obrigada. Mais uma loja não tem. Porque senão, não vai sair vídeo. É isso. Tem que dar um jeito. Vocês viram? Né? Vocês viram? A gente tentou, tentou, tentou encontrar. E na verdade, tipo, a gente só tentou fazer as coisas. A gente não fez nada. Não achou nada. E passou o dia inteiro procurando. E já tá escurecendo. E tá chuviscando. E galera, eu não gosto de vídeo que, tipo, não tem nada. Parece que é enrolação. Eu não gosto disso. E tipo, eu não tô feliz com o jeito que ficou. Ah, eu vou colocar só o cachoado ali dentro? Não, né? Não é assim. Eu vou ter como continuar o vídeo amanhã. Vamos continuar o vídeo amanhã de manhã, tá? Dois dias pra gravar um vídeo. Ok, eu vou levar ela lá já pra não chover nela. A Franzinha perdeu o foco pra mostrar eu, gente. Eu tinha que mostrar ele. Opa, eu acho que não. Por um segundo. Ah, Marcelo. Morou. Vai ter que saber por onde, né? Vai retinho, vai retinho. Não passa, galera. Vai ter que ser aqui, ó. Tadinha, ela é pequenininha. É mais alto que eu, não sei o que eu tô falando. Eu vou abrir aqui. Tantado. Quer que eu vou lá? Tô. Eu vou lá. Você deu a volta? Era só se ter ido por aqui. Mas também, você foi só pelo lado mais longe do mundo. Aí, pode deixar aqui. Que amanhã nós vai deixar toperson, né, Uizinho? Sim, então tem que deixar muito gostei, meu. É. Até amanhã. Até amanhã. Não deu pra eu fazer a transição, galera. Eu fechei aí, eu ia abrir no outro dia. Tô até sem barba. Eu fui comprar umas coisas. Se liga no que eu comprei. Ó, pra colocar os pratinhos deles. Au, au. Aí que eu pesquisar na internet o que combina com o verde, vermelho. Mano. E pra água. Combinar com o verde. Ele comprou coberta. Se for na frente da casinha. Dentro, né? É porque dentro já vai ter o cochoado. Ah, tem já. Ih, vocês não vão acreditar. O LED, cara. Você achou? Ah, você, né? O Robert já entrou. Ele gosta. É, querido. Vai trazendo de pouquinho? Ou vai trazer tudo? Vai ajeitando que eu vou pegando. Ó. Que vai combinar bonito. Eu tenho que tirar as etiquetas. É, calma. Primeiro vamos arrumar, ver como vai ficar. Que bonitinho. Gente, mãe, que gostoso. Gente, a própria balada. Cadê o controle? Ali. Vou por vermelho? Assim. Acabou. Nossa, vem muita. Vai ficar lindão. Eu acho que daí você desce aqui. Daqui? Ah, não. Acho que não, porque ia aí. Daí dá a volta assim. Volta por lá, é isso mesmo. Mas dá pra chegar? Tem metade aí ainda, uizinha. Então eu só fiz assim. Eu acho que eu tinha que fazer assim em volta. Tá. Fechar e depois fazer pelo outro lado. Tá bom. Gente, ficou muito bom, ó. Dá uma olhada assim de baixo pra ter uma ideia. Ficou muito legal. Ficou muito bacana. Eles estão gostando. Isso que importa. E viu como acendeu certinho aqui, ó? Era isso que eu fiz. Mas como teve pouco espaço aqui aberto entre, não mostrou tanto a luz. Mas a ideia foi boa. É bom pra ter ideia de como ela devia ter feito assim. Não dá, é seu zóio. É seu zóio não, gente. É o olho, tá? Difícil, né? Acertar. Ainda mais quando tá gravando. Tá, então a gente começa daqui, ó. Tá legal aí, mãe? Tá legal. Olha lá, pintinho. Eu só tô de barra com beira, mãe. Porque, né, mãe? Sou leite. Então você vai passar aqui por cima, né, Uizinho? É. Agora você passa aqui na lateral, né? É. Aí passa aqui, ó. Vai fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado, ó. Tá vendo? Bom, galera, agora o Uizinho vai fazer o quê? Vai subir na frente igual ele fez aquelas três lá atrás, né, Uizinho? Exatamente. Eu sou design. Eu sou design de luz. Mentira. Mas você gosta dessas coisas, né? Muito. Acho que dá uma outra cara com as coisas. Eles não saem de lá de dentro. Será que gostaram? Eu acho que eles amou. Eu tinha só... Eu tinha comprado a casinha certa, mas pros cachorros errados. Sim. Porque os grandes, eles não ligam, né? Alguns momentos depois... Bom, gente, a casinha ficou assim. Eu vou explicar pra vocês o que eu fiz aqui. Eu fiz um desenho diferente, porque a fita foi o que deu pra fazer. Eu vou dar uma escondida aqui nos fios. Ah, não! Eu fui esconder. Soltou. Basicamente, eu vou apagar aqui a luz pra vocês verem a noite. Que delícia, mamãe! Tipo, ficou uma luz. Que delícia! Legal, dá o desenho da casa, ó. Bom, ficou incrível. Eu gostei muito do resultado, né, da casinha deles. Eles amaram. Olha lá. A Amy nem sai de lá mais. Não. E aí, eu queria pôr a cobertinha na frente. Ai, mamãe! E... Tcharam! Tcharam! E tipo assim, o bacana disso aqui, da luz aqui, é que dá pra controlar ela, né? Ok. Aí tem o vermelho e enfim, tem muitas luzes. A ideia é que a casinha, a parte de dentro, fica escuro mesmo, gente. Porque é pra eles dormirem, né? Então, por exemplo, colocar um fadezinho, olha que legal, fica. Então, gente, o vídeo foi esse. Mas eu vou terminar assim, nas luzes. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer coisa, se vocês gostaram, eu posso dar uma aprimorada, pegar mais um LED. É, vai acabar. E aumentar e colocar a luz interna dentro da casinha, que dá com esse LED. Percebi aqui alguns buracos que dá pra pôr. Beleza? Então é isso. Tô gostando muito dessa casinha, tá virando uma casa dos cachorros mesmo. Até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto